A cena se passa na Inglaterra durante os Jogos Olímpicos. O nosso personagem se chama Roger Bannister. Hoje, a prova atlética mais importante são os 100 metros rasos. Mas nos anos 30, a prova mais famosa era a Corrida da Milha, que era mais ou menos uns 1.500 metros. O recorde para essa prova chegou a ser de 4 minutos e 1 segundo. Durante vários anos, essa marca não foi batida. Fazendo o que vários médicos provassem que era impossível para o homem ultrapassar a marca de 4 minutos. Passaram-se vários anos, até que estamos no dia de 6 de maio de 1954. O estádio está cheio e nosso personagem Roger Bannister, ele tinha treinado muito. Ele queria realmente tentar vencer. Mas era impossível, era conhecido que ninguém poderia ultrapassar 4 minutos nessa prova da milha. Começa a corrida, Roger Bannister corre e corre e corre. O estádio está lotado e quando vence não era que nem hoje, tem os cronômetros perfeitos. Quando acaba a prova, tem que analisar um pouquinho a velocidade com que ele foi e o tempo. E finalmente, o alto-falante anuncia. Nós temos o prazer, a honra, de anunciar que a prova da milha foi vencida por Roger Bannister. No tempo de 3, quando falou 3, todo estádio pulou e gritou. E eram 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos do recorde de 4 minutos foi batido. O homem consegue correr a milha abaixo de 4 minutos. Incrível. Um mês depois, ele é nomeado Sir, Sir Roger Bannister, que conseguiu vencer essa prova abaixo dos 4 minutos. Nesse mesmo ano, 18 novos corredores também bateram essa milha. Esse limite estava só na cabeça das pessoas. Todo mundo achava que era impossível, mas todo mundo venceu hoje. São 3 minutos e 47 segundos. Você tem que saber. Os limites estão na nossa mente. Fomos condicionados a sermos pequenos e dependentes. Não há nada mais prazeroso que se esforçar, lutar e se libertar dos seus próprios limites. Dando um sentido em sua vida. Acredite em você e viva a completude. Amém.